Olá pessoal, vamos lá, eu quero falar aqui de um produto que realmente conquistou o profissional cabeleireiro pela diversidade, pela o que promete, cumpre, aí é que está, é o grande diferencial do nosso kit matiz Blonde SOS, a proposta dele veio para o mercado para ter aí uma linha de pigmentação, matização que não ressecasse a fibra capilar, isso ocorre por quê? Porque nós trabalhamos com uma pigmentação diferenciada do que o mercado hoje tem e o que algumas marcas costumam utilizar, a Garden ela deu prioridade para trazer para você profissional um tratamento que consiga, ao mesmo tempo que devolva pigmento, fazer uma renaturação na fibra, deixar o cabelo macio, o cabelo hidratado. Então vamos lá, vamos falar rapidinho, esse pigmento é o Jarocó indiano, é a bola da vez, é realmente um pigmento que cria um diferencial no âmbito de devolução de pigmentação e me permite eu trabalhar com o pH controlado para que eu consiga também hidratar a fibra capilar. Esse kit, você profissional cabeleireiro, você pode estar vendendo ele no seu salão porque é muito importante você cabeleireiro entender que você tem que ser o maior vendedor de serviço, você tem que estar a todo momento oferecendo um serviço diferenciado para criar o diferencial para a sua cliente final, sair sempre na frente. Então são três passos apenas, nós temos um shampoo matizador que ele já repõe a carga de pigmentação violeta, então para o cabelo amarelado, aquele cabelo alaranjado, amarelo para o alaranjado, você tem uma carga. Temos a máscara blonde que já é bem conhecida entre profissionais cabeleireiros que tem um diferencial enorme de trazer na sua formulação o colágeno e o depantenol mesmo trabalhando com pigmentação. Outro diferencial dessa máscara blonde, nós temos além do pigmento violeta, o pigmento azul e o pigmento preto, fazendo um blend diferenciado para você conseguir neutralizar aquelas cores indesejadas. E para fechar, que é o último passo, temos um condicionador matizador que tem uma proteção térmica. Então você profissional pode vender ele como um banho platinado, você pode vender ele como uma reconstrução platinada e você pode vender ele para aquela cliente loira sua um kit que faz o que? Ele neutraliza aquelas cores indesejadas e o que é melhor, retarda a oxidação do cabelo loiro. É um serviço bacana, é um custo-benefício para você profissional muito baixo que você pode estar oferecendo. Aquela loira que chegou com uma simples escova, você ofereceu banho platinado para ela sair com aqueles cabelos mais platinados ainda. Tá ok? Então é isso aí. Vem para cá, vem para Garden Flowers você também, venha conhecer o nosso Kit Matiz SOS banho platinado. Um grande abraço a todos.